Há pelo menos 11 candidatos que pretendem suceder a Boris Johnson, a liderança do governo do Reino Unido e do Partido Conservador. A corrida ganhou maior força este domingo depois da chefe da diplomacia britânica, Liz Truss, ter anunciado a candidatura. Hoje, o Comitê de 1922, um grupo que reúne deputados conservadores sem pasta, elege a direção e anuncia o calendário para as eleições do novo líder dos Tories.